E voltando a falar sobre a Copa do Mundo, a gente vai falar agora sobre segurança durante os jogos. Um sistema de dados está sendo usado pelo Centro de Cooperação de Polícia Internacional em Brasília. Esse sistema permite saber se um passageiro de voo internacional é ou não foragido. A tecnologia foi lançada hoje oficialmente. As informações são passadas para o sistema em três momentos diferentes da viagem internacional. Quando o passageiro compra o bilhete aéreo, quando faz o check-in e no momento em que as portas da aeronave são fechadas. Mas a identidade do viajante só vai aparecer no sistema se ela coincidir com a lista de procurados da Interpol ou de outros órgãos de investigação que fazem parte da plataforma. A tecnologia foi adaptada pela própria Polícia Federal Brasileira, com um investimento de cerca de 1 milhão e 300 mil reais. É aqui no Centro de Cooperação da Polícia Internacional, montado para garantir a segurança durante a Copa do Mundo, que os dados desse sistema são recebidos, analisados e as providências tomadas. São mais de 200 agentes de 37 países trabalhando para identificar foragidos e também pessoas declaradas como desaparecidas. A partir da implantação dessa solução, todas as empresas aéreas, sejam elas empresas brasileiras ou estrangeiras, que pousem ou decolem do território nacional, são obrigadas a encaminhar através desse sistema as informações relacionadas aos passageiros dos voos daquelas empresas. Desde que o centro foi implantado, até a uma hora da tarde desta quinta-feira, foram registrados mais de 700 pedidos de troca de informações entre Brasil e outros países. 130 pessoas foram impedidas de entrar no país, entre elas, 30 torcedores argentinos, identificados como Barra Bravas, com histórico de violência em estádios. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, visitou as instalações do centro e falou sobre a importância da integração entre as diferentes forças policiais. Hoje, no mundo todo, segurança pública é integração. E nós precisamos estar integrados a todas as polícias do mundo. A presença desses policiais aqui, são 37 países que estão aqui, mais três agências de colaboração, fazem com que nós tenhamos um intercâmbio, um fluxo de comunicação que realmente possibilita o padrão de segurança que nós estamos tendo na Copa do Mundo. Nós já detectamos situações que já foram objeto de ações da Polícia Federal Brasileira por força dessa interação. Então, portanto, eu acho que, em larga medida, o padrão excelente de segurança que nós temos tido nos grandes eventos e, particularmente, agora na Copa do Mundo, se deve a esses policiais, a essas corporações que auxiliam, interagem com a Polícia Federal Brasileira permanentemente.